Joga pra cá, ó, vem que vem, vamos dar empinadinha no final daqui, hein, falo, sai, vem, empina moleque, 260 km por hora, tamo junto, que isso? Fala galera, esteve aqui no vídeo de hoje, tamo de volta com mais um vídeo de Ride no canal e hoje tá sinistro, a moto mais pedida por vocês, CBR 1000 galera, Honda CBR 1000, vamos personalizar ela aqui no talo, vamos colocar tudo, motorzão aqui pra começar já, Não, mas primeiro olha a moto, malandro, CBR, oh, mano, o que é isso? CBR 1000 pra vocês, vambora, filtro de ar já vai o Race aqui, ECU, vem o Fúria, bagulho terminado, cabeça preparada, vem que vem, óleo de alta qualidade, Castol, E, ah, isso aqui é, aqui é sempre uma briga, estéreo e a rapaziada, vambora, vamos ver os que tem, aqui ó, ó, esse aqui pretinho, e esse aqui na cor da moto, gostei mais da cor da moto, vamos ver os outros aqui, Não, esse aqui a galera não curte muito, e esse aqui também, saltado pra cima, a galera não vai curtir, vamos voltar nesses aqui então, ó, AKPROVIC aqui, sei lá como é que fala, eu gostei mais do branquinho, vamos de branquinho? Corzinha na moto? Vambora! Aqui já foi, vambora, transmissão, caixa de câmbio, no talo de corrida, o kit shifter, vai do jet também, pra gente vir montado, e a corrente mais cara que é a black aqui, 1300, Freio, a pastilha, a pastilha é, a pastilha é o kit de corrida, vambora, pinça de freio, ai, a última também, Ah, o cabinho, vamos fazer combinar com a moto aqui, vamos usar um cabo azul, vamos usar um cabinho azul aqui, roxo, não fica bem, ó, ali embaixo dá pra ver, rapaziada, ó, Vamos usar um cabinho azul mesmo aqui, ó, a cor da moto, cor dos detalhes ali em azul, vamos deixar até a, vamos deixar ela personalizada, o que der pra mudar de cor, a gente coloca azul, aqui a suspensão vai pretinha ou vai, vai, vamos, vamos essa aqui, original, original, ó, vambora, a aparência é que nem eu falei pra vocês, vou tirar aqui, O que a galera pediu no vídeo passado, tirar a placa, o espelho eu vou deixar, esse original dela mesmo, que eu acho muito louco esse, Remover fica zoado, Amanete de freio, vamos botar, tem azul? Vamos botar azul, pra combinar, ó, com detalhe azul ali na moto, hein, Decoração e personalização de moto é com estéreo, filho, hashtag estéreo personaliza, não, aqui vai, vai da cor mesmo, ó, senão fica muito zoado, E a manoprinha azul também pra combinar, pra gente ficar patrão, vem que vem, a moto ficou monstra, rapaziada, vamos só trocar a roda agora, Roda não, pneu, tem que ser esse aqui, pá, Diablo Superbike, aí ó, vai vendo, Pensa, Aqui é pra, A cor das jantes, Quem é de Portugal vai me entender, a cor das jantes, Ah não, esse aqui fica muito pizzaiolo, Modo de pizzaiolo que tem usar o colorido, Rosa e, E aquela cor de marca texto, Meu Deus do céu, avisa pra eles que não tem como não, É pra meter estilo, Rapaziada, já deixa seu like aí, Cabuloso, personalização da CBR 1000, Tá completinha, Vamos hoje tirar um racha de moto, Tá, vamos fazer uma corrida drag, No deserto de sal, Tá, E vambora aqui, ó, Moderno Superbarks, Através dos tempos, Ih, caralho, filme pra nós, Vamos ver um pouquinho, Expressando-as em poesias, Pinturas ou músicas, Estas formas, Não são apropriadas, A todo tipo de emoção, Algumas emoções, Só podem ser expressadas, Pelo barulho do vento, E o estrondo, De um trovão de aço, Estas motos, Sintetizam tecnologia, Estilo e paixão, Elas foram forjadas, Para se tornar em uma só entidade, E levá-los ao limite, Vocês viram a KTM ali, hein, KTM é o bicho, Mas para nós, Cavaleiros modernos, Em busca de adrenalina, Elas são cavalos de aço, Que desafiam a gravidade, O combustível, Que alimenta os nossos sonhos, Essa brancona, Parece ser muito louca, Velho, Vai, Vambora, Itali versus Japão, Vamos ali no racha, Quero racha, Deserto de salvão, Vem que vem, CBR 1000, Fireblade, Vem que, Mano, Que é isso, Só como é que, Velho, CBR 1000 RR, Fireblade SP, Mano, Estéreo da Hornet, Para vocês, Vem que vem, Olha como é que ela ficou, A nossa, Ó, Vou dar uma girada aqui, Mostra, Ó, Personalizar, Ó a manetinha azul, Sem placa, Mano, Que é isso, Estéreo manja a mão, Hashtag, Estéreo tu na minha moto, Ó, Vambora, Salt flat speedway, Vamo ver que vem, Vamo ver se ela aguenta, Né, Vambora, Vamo lá, Tira de giro já, Vamo ver que vem, Vamo ver que vem, Primeira marcha, Primeira moto, Ih, O cara já ficou pra trás, Ih, Esse aí, Chupetinha, Borrachuda, Vamo aí, Já era, Deixa eu levantar aqui na moto, Ih, Filho, Vai, Vem, Trezentão, Quinta marcha, Vem pra ninguém Ó a moção dentro do meio pros caras Ih, vai segurando Esse aí é estéreo da Hornet O próximo Fred Vamos dar um pau no Fred Vem que vem Fred com a sua Hornet amarela Contra o estéreo da Fireblade Vem Vem um esqueminha 160 primeira marcha Pá Agora foi 150 Ixi, mais um Mais um que eu vou ser obrigado a atirar de giro Vai, 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 tira de giro Foda, marcha, vem que vem Que é isso Tem pra ninguém, rapaziada Estéreo da Hornet aí tirando racha no deserto de sal Ó o cara tá vindo Mas não tem como, trezentão, brora Ó, mostra o dedo do mesmo cara Ixi Tá mitando aqui O próximo é o outro Zé Ruela ali Quem é? Não sei nem, não consigo nem ler o nome do cara É russo Kojiro Ixi, Kojiro é russo não É japonês, mano É japonês Meu, eu preciso muito tunar o meu rio, cara Tá muito feio também Vem que vem Primeirinha Vem que vem Coloca os pezinhos Abaixa Abaixa o cotovelo Pau Segunda marcha Pau Terceira marcha Vem que vem Cadê o Kojiro? Já era Ficou pra trás Mano, não tem pra ninguém Não tem pra ninguém, ó Será que o celular vai decelerar aqui? Chega Vamos ver qual que é o top speed dela, hein? Vai, sem parar Vem que vem Trezentos e sete Oito Trezentos e oito Aí, postando dentro do meio pra galera Isso aí Seus otários Fica pra trás aí Vencedor estéreo online Vambora Galera, é o seguinte Vamos fazer um circuitão Tá? Vamos fazer um circuitão agora Estéreo da Hornet Câmera É... Primeira pessoa, hein? Circuitão Primeira pessoa Estéreo online Vem que vem Subindo no rank Cento e cinquenta e um já Vambora Ó Vamos nessa aqui do lado mesmo Ó A gente tem Imola, Subo, Campeonato e Stelvio Essa aqui eu nunca fiz Imola, a gente já conhece Das pistas de carro Vamos nessa Stelvio aí Que eu nunca fui Mano, agora é a melhor parte Da gameplay Estéreo da Hornet Vambora Aê, tio Quem começa a vir assim? Aê, tio Vambora aí, ó Salve, salve, gatinha Salve, salve, rapaziada Já estamos em sétimo Vai segurando Já estamos em sétimo Vem que vem Aqui é o seguinte, ó Quem é macho faz sem frear, hein? Duzentos e trinta quilômetros por hora Duzentos e quarenta Vem que vem, Stelvio Agora freia Agora freia Se não é chão Ó De oitavo pra quinto Pra quarto Vem que vem costurando Segundo e primeiro Acabou Já era Vamos fazer aqui Na habilidade, hein? Joga pra cá Ó Vem que vem Vamos dar empinadinha No final daqui, hein? Falso Sai Vem Empina, moleque 270 quilômetros por hora Tamo junto Que isso Salve, salve, gatinha Salve, salve, rapaziada Mano Que isso Empinando Ostentação Que isso Vambora Mano Essa CBR1000 É assim Você acelera um pouco mais Ela puxa o grau sozinha Você não precisa nem fazer nada Ela já puxa o grau sozinha É só você acelerar com força Já era Vambora Camerazinha de fora Pra vocês Apreciarem um pouco Da paisagem da pista A câmera Assim Primeira pessoa Não dá pra ver muita coisa Ó Ó a pista como é louca Montanhando lá atrás Vem que vem Vou tentar fazer Melhor do que na outra Agora Ó Passou Só dá uma freadinha Vem agora Joga pro outro lado Mano Ride Galera Melhor jogo De moto Da atualidade MotoGP Ele é um pouco Mais polido Eu tava Tava até conversando Com o Split disso O Ride Ele É show Pela diversidade De pistas Diversidade de moto Só que ele não Ele não é Um jogo polido Ele O FPS Cai Pode ser a A placa que for Eu tô rodando ele No Ultra Com uma GTX 980 E mesmo assim É Cai um pouco De FPS Não é culpa Do nosso Do nosso PC O jogo é que é É Assim Dessa forma Não tá Não tá 100% Mas mesmo assim A experiência que o jogo Traz A dificuldade que ele traz É muito bom Muito louco Não é um jogo simples Não é um jogo fácil É um jogo que exige Bastante dedicação Eu tô jogando no Pro Tá Ele tem várias dificuldades Acima do Pro Acho que mais duas pra cima É como se eu tivesse No médio Sei lá Assim médio não Porque médio tem médio Tem novato Alguma coisa Pro E veterano Sei lá Como é que é Então assim Entre o médio e o Pro Entre o médio e o Hard Sei lá É uma categoria Nesse estilo Assim Se fosse pra Pra avaliar Mas mano Muito louco Ele Esse Ride Ele tem Pra Xbox 360 Tem pra Pra Play 4 Xbox One Não sei se tem pra Play 3 Mas deve ter também Mas uma coisa Que a galera me pergunta muito É quando vai lançar Rapaziada Esse jogo já lançou Na Europa Tá Você consegue comprar ela Pela Live É Europeia Ou pela Live Americana Pela PSN Americana Só que não lançou Oficialmente no Brasil ainda Esse que tá Tá gerando essa dúvida O jogo já tá lançado Só que ainda não tá Na Live BR Beleza Nem na PSN Brasil Então tamo junto Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Deixe seu like Se você curtiu o vídeo Mais vídeos como esse Toda semana no canal Tamo junto Valeu Falou